E aí tem o pessoal que gosta de regência, que é que tem bastante gente da congregação, né? E o pessoal gosta de saber como que é e tal. Então fala pra gente algumas coisas aí, assim, quando quer mais forte, quando quer... Então tem algumas coisas, né? De movimento de punho, de braço, o que que é? Explica pro pessoal, assim, mais ou menos algumas coisas desse tipo. Tá. Quando a dinâmica é forte, gesto grande. É piano, gesto pequeno. Gesto pequeno. A orquestra não tá prestando atenção em você, você diminui o gesto. Pra chamar atenção. Pra chamar atenção. E torce pra eles querem. Pra você realmente ser necessário ali. Porque às vezes naquela coisa, não, eles não tão fazendo o que eu quero, eu vou aumentar o gesto. Aí o negócio vai ficando mais pra trás, assim, né? Porque quando o gesto é grande, dá uma atrasada, né? Então você vai trazendo o gesto. Braço, pulso, depende do que você quer. Por exemplo, uma coisa legato, você faz um movimento mais redondo. Uma coisa mais stacato, você faz uma coisa bem curtinha. E o movimento de punho e de braço, quando é a diferença, assim? Tem alguma coisa? É, você vai o que a música pede, né? Você tem que ter esse bom senso. É, então... Tá ligado à dinâmica, então, à intensidade. É, a dinâmica. A essa coisa de ser uma coisa mais legato, uma coisa mais stacato. Por exemplo, no stacato eu não vou usar muito braço. Eu preciso... É que nem no arco do violino, você faz tec, né? No stacato, eu vou passar no espicato, né? É, tec, 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 né? Então, você pensa que é batuta, só batendo um pontinho, assim. Agora, o legato é um pincel, você vai precisar de mais braço, né?